Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Bendito, 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 bendito seja o nome do Senhor. Enaltecido seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o nome do Senhor, que vive e reina para todo o tempo. Tu reina nos céus, tu reina na terra e debaixo da terra. Todo poder, toda a autoridade, que estejam dadas a Ti, ó Pai. Senhor amado, nós adentramos a Tua presença neste momento com ousadia, com coragem, com poder, com determinação. Crendo na Tua manifestação, no Teu poder, no Teu braço estendido, Pai, que é poderoso. Poderoso para salvar, poderoso para libertar, poderoso para restaurar, para bênçãos e maravilhas em nossas vidas realizar. Nós entramos, ó Pai, nessa madrugada. Já é início de manhã, ó Pai. O povo já começa a se movimentar. Mas a graça de Deus sobre as nossas vidas está. E nós estamos aqui a pedir. A pedir o Teu agir, a pedir o Teu poder, a pedir a manifestação da Tua graça, do Teu favor, do Teu amor em nosso viver. Pai, Espírito Santo de Deus, vem, vem sobre nós, ó Pai. Vem, transforma, vem, liberta, vem, restaura, vem, modifica, vem e prevalece, ó Pai. A Tua vontade em nossas vidas, o Teu amor em nosso viver. A Tua paz em nosso ser, ó Pai. Vem, Espírito Santo de Deus, e faz, e realiza. E concretiza, ó Pai, diversos milagres, maravilhas, prodígios, sinais, proezas em nossas vidas, ó Pai. Nós estamos a clamar a Ti, ó Pai. Nós estamos a rogar ao Senhor. Tendo a fé e a esperança. De que nós podemos fazer, de que nós podemos realizar, de que nós podemos conquistar, ó Pai. Porque maior é Deus em nossas vidas. O diabo se levanta. O inimigo se levanta para querer nos desanimar, nos abater, nos afligir, nos angustiar. A enfermidade se levanta para querer nos oprimir, para querer nos enfraquecer. As angústias também tentam se levantar. As enfermidades da alma tentam nos aprisionar. São diversos os inimigos, adversários, que tentam se levantar para nos oprimir, para nos angustiar. Mas maior é Deus que está conosco em nosso caminhar. Como diz a Tua palavra lá em 1 João 4, verso 4, a parte B. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Maior é Deus para nos fortalecer. Maior é Deus para nos abençoar. Maior é o Senhor nas nossas vidas, ó Pai. 1 João 4, verso 4, a parte B. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. 1 João 4, verso 4, a parte B. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Maior é o Senhor, ó Pai, que está conosco. Ok, Pai, o Senhor pode nos curar O Senhor pode nos libertar O Senhor pode nos restaurar O Senhor pode nos salvar O Senhor pode nos transformar O Senhor pode nos abençoar O Senhor pode nos prosperar Tudo o Senhor pode realizar em nosso caminhar Tudo o Senhor pode proceder em nosso viver Tudo o Senhor pode proporcionar em nossa jornada Então nós clamamos a Ti Nós rogamos a Ti Nós pedimos a Ti Nós suplicamos a Ti Nós entregamos a Ti o nosso viver Ó Santo Deus, Eterno Pai Vem Espírito Santo de Deus Vem Espírito do amor Vem Espírito do refrigério Da paz, da transformação E modifique, favorece E fortalece e abençoa Ó Deus amado Deus Eterno, abençoa cada vida Abençoa cada pessoa, abençoa cada família Pai, que está aqui Que clama a Ti, que roga a Ti Que suplica a Ti, ó Pai A manifestação do Teu agir Venha abençoar, ó Pai, neste momento Venha prosperar nesta oportunidade Venha salvar nesta ocasião Tu és o Deus que faz Tu és o Deus que realiza Tu és o Deus que prospera Tu és o Deus que modifica, ó Pai Então vem fazer grandes maravilhas na vida De cada uma dessas pessoas que estão a aclamar a Ti, ó Pai Que acreditam, ó Pai Que o Senhor pode realizar o milagre Que elas tanto almejam Realizar, ó Pai Trazer a existência A providência que elas tanto necessitam, Pai Tu és o Deus que traz a existência O que não existe Está lá na Tua Palavra Tu és o Deus que trouxe a existência As aves Os seres marinhos Os animais As plantas As plantas frutíferas As árvores frutíferas Tudo o Senhor trouxe pelo poder da Tua Palavra E hoje o Senhor continua trazendo a existência Paulo, o apóstolo Paulo Ele se refere Ele relata lá no livro de Romanos 4, versículo 17, a parte B Ele diz O Deus que vive e fica os mortos E traz a existência As coisas que não existem Tu traz a existência que não existe, Pai Tu traz a evidência, Pai Nós estamos a aclamar, Pai Traz a existência aqui, ó Pai Desta pessoa, a cura A libertação, a restauração A transformação, a modificação Ó Deus eterno Vem Espírito de Deus Vem Espírito do amor Vem Espírito da existência Da compaixão E traz a existência O milagre desta pessoa A saúde desta pessoa A liberdade desta pessoa A libertação desta pessoa A transformação desta pessoa A mudança desta pessoa, Pai Vem fazer Vem realizar Vem transformar Vem prosperar Vem modificar Vem favorecer Vem fortalecer Vem frutificar Vem florescer Ó Deus Nós estamos a aclamar aqui, ó Pai Durante o nosso viver Tendo a fé Tendo a esperança Tendo a confiança De que grandes maravilhas Grandes sinais Que o Senhor fez no passado O Senhor vai fazer No presente hoje Em nossas vidas Vai realizar hoje Em nosso viver Vai concretizar Em nosso viver, ó Pai Então vem Espírito Santo De Deus Vem e abençoa Prospera E fortalece cada um, Pai Que estar aqui neste momento A aclamar a Ti Arraugar a Ti, ó Pai É suplicar o Teu favor O Teu agir A Tua manifestação O Teu poder Ó Santo Deus Eterno Pai Nós aclamamos a Ti E porque temos a fé E esperança, ó Pai Que assim como o Senhor fez no passado Tu podes fazer hoje no presente Porque o Senhor não muda Está lá em Malaquias 3, verso 6 Porque eu, Senhor, não mudo Por isso, vós Ó Filho de Jacob Não sois consumidos Tu não muda, ó Pai Tu permanece o mesmo Tu és o mesmo, Jesus O escritor aos hebreus Diz lá em Hebreus 13, verso 8 Jesus Cristo é o mesmo Ontem, hoje O será eternamente Tu és o mesmo, ó Pai E por ser o mesmo Nós acreditamos E buscamos com a mesma fé Ó Pai Que aqueles Do passado buscaram, ó Pai Crendo na manifestação Do Teu poder Do Teu agir Da Tua graça E da Tua unção Vem, Espírito Santo de Deus E faz Realiza Faz o milagre, ó Pai Faz o milagre Em nossas vidas, ó Deus Faz o milagre Em nosso viver Procede com bênçãos E maravilhas Em nossa jornada Prospera-nos Em nossa caminhada, ó Deus Vem com Tua graça Vem com Tua unção Derrame do Teu Espírito Santo Em nossos corações, ó Deus Ó Jesus querido Deus amado Abençoa cada um Que estará buscado nesta madrugada, ó Pai Que reservou o momento Para estar diante de Ti, ó Pai E a Tua palavra nos afirma Lá em Provérbios 8, 17 Eu amo os que me amam Os que de madrugada me procuram Me encontrarão E nós estamos aqui Nesta madrugada Buscar, aclamar Arrogar, ó Pai A manifestação Do Teu agir Mas se esta pessoa Está ouvindo este áudio Oração em outro horário Pai, seja na parte da manhã Seja tarde Seja noite, ó Pai Vem fortalecer a vida dela Vem fortificar Venha, ó Pai Realizar os desejos Do seu coração Segundo a Tua vontade Porque o melhor lugar Que nós podemos estar É no centro Da Tua vontade E aqui nós clamamos Aqui nós rogamos Pedimos Suplicamos E as Tuas bênçãos Em nossas vidas Clamamos Que o Senhor Venha derramar Derrama, derrama Derrama, derrama Derrama, Senhor Sobre cada vida Derrama, Pai Sobre cada coração Derrama, Senhor Sobre cada um Nesta ocasião Tu podes fazer, ó Pai Tu podes realizar E nós estamos aqui A aclamar Rapidinho Deus Acreditar Na manifestação Do Teu agir Do Teu poder Do Teu amor Da Tua graça E da Tua unção, Pai Tudo isso nós Te pedimos, ó Deus Clamamos a Ti Neste momento, Pai E declaramos Um dia de bênçãos Um dia de vitórias Um dia de poder Um dia de graça Um dia de unção, Pai Sobre cada vida Sobre cada coração Em nome de Jesus de Nazaré Abençoa os lares Abençoa as famílias Sonhos e projetos Em nome de Jesus Ó Jesus Ó Jesus Eterno Clamamos a Ti, ó Pai Suplicamos a Ti Pedimos a Ti, ó Pai A manifestação Do Teu agir A Tua graça E a Tua unção Neste momento, Pai Abençoa aqueles Que estão retornando Depois desta oração Ao seu descanso A dormir, ó Pai Abençoa Dá um ótimo Maravilhoso sono Um novo amanhecer Abençoado Com bênçãos e vitórias É o que nós pedimos Em nome de Jesus Amém FACINGI